Boa noite. Um dos paraísos do litoral norte do estado se tornou alvo dos bandidos. A praia de Massarandupió, em Entre Rios, a 93 quilômetros de Salvador, tem registrado em média um assalto a cada 15 dias. Praias como Massarandupió, a 100 quilômetros de Salvador, ainda mantém o clima de povoados pacatos, com jeito de zona rural. Isso aqui é um paraíso, né? Paraíso do ponto de vista natural, era um povoado tranquilo. Quem vem para esta parte do litoral baiano busca a tranquilidade das dunas e a praia quase deserta. Mas, ultimamente, o sossego tem dado lugar à insegurança de moradores e visitantes preocupados com a violência. Este restaurante foi assaltado no fim de semana, no início da noite. Patrício, que é comerciante no povoado, foi uma das vítimas. Os homens voam, o muro da pressaria, tudo armado, todo mundo quieto, leva tudo, leva carro, celular, dinheiro, todo mundo, com as armas engatilhadas. Turma muito bem preparada, turma, profissionais. A onda de violência vem crescendo desde janeiro. Atualmente, acontece em média um assalto a cada 15 dias, nas praias da região. Os assaltos são feitos geralmente em pousadas e restaurantes, com pelo menos cinco homens armados, que amarram as vítimas e levam os pertences. Para a polícia, uma única quadrilha é responsável pelos ataques. Nós temos, pelo menos dos cinco integrantes da quadrilha, nós já temos três identificados. O que falta para pegá-los agora? É uma questão de tempo, aprofundar mais as investigações, as provas, né? Para a gente ter um conjunto probante, um conjunto de provas que possa levar à condenação desses elementos. Na delegacia que cuida do caso, que fica a 80 quilômetros das praias, só há três policiais. Enquanto isso, muitos moradores e veranistas põem as casas à venda e a população sofre com a insegurança. A chave nem precisava. As portas eram tudo só de trinco mesmo, de encostar e tudo beleza. E agora? Agora tem que fechar mesmo, trancar mesmo. Segurança, ela é primordial. Sem ela, a gente não tem o turismo, a gente não valoriza o lugar, né? Precisa de segurança, é essencial. Essa semana, o policiamento foi reforçado nas praias do litoral norte. E um homem foi preso, acusado de fazer parte da quadrilha que pratica assaltos na região. E um homem foi preso, acusado de fazer parte da quadrilha que pratica assaltos na região.